Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. A tecnologia a serviço do homem, a serviço do bem, é capaz de proporcionar revoluções belíssimas na vida da gente, de muitas pessoas. O aplicativo Be My Eyes é um bom exemplo disso, sabia? Be My Eyes significa Seja Meus Olhos. A proposta desse aplicativo é manter uma comunidade global de pessoas cegas ou com visão limitada em conjunto com voluntários sem deficiência visual. Be My Eyes captura o poder da tecnologia e a conexão humana para levar a visão para pessoas que não têm esse sentido. Através de uma chamada de vídeo, voluntários dão auxílio visual em situações que vão desde combinar cores até chegar a ver se as luzes estão acesas ou preparar o jantar, coisas assim. Além de tudo, o aplicativo é gratuito. Veja como funciona. Quando um usuário chega nesse aplicativo, chega até ele, um usuário cego ou com visão limitada, solicita ajuda através do aplicativo Be My Eyes, manda uma notificação para vários voluntários que estão também nesse aplicativo. O aplicativo funciona conectado a um usuário que necessita de auxílio com um voluntário que consegue ver, baseado na língua que eles falam ou no fuso horário, dependendo de onde estão. O primeiro voluntário a responder a solicitação é conectado àquele usuário específico e recebe uma transmissão de vídeo, ao vivo, da câmara traseira do smartphone do usuário. A conexão de áudio permite que o usuário e o voluntário resolvam a tarefa juntos. Existe uma cooperação. E que bela forma, digamos assim, de unir as pessoas. Que maneira criativa de colocar a tecnologia a serviço do bem, do trabalho voluntário, mesmo à distância. Agora, uma coisa é certa em se tratando de civilização, viu? De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça, menos orgulho. Onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais que materiais. Onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade. Onde haja mais bondade, onde haja boa fé, benevolência, generosidade. E tudo isso recíproco demais. Onde as leis, nenhum privilégio consagra, ou seja, para pessoas, para uma pessoa só, mas para todos. Como a gente sabe que deve ser. Enfim, onde todos os homens de boa vontade estejam certos de que não vão lhe faltar nada. Não vai lhe faltar nada, nem o necessário. Então que possamos ser os olhos para alguém quando for necessário. Que sejamos a voz daqueles que não falam. Que sejamos um pouco de luz para aqueles que vivem na escuridão. Que possamos ser o olhar de alegria e otimismo quando todos só enxergam tristeza. Que possamos nós fazer sempre o bem, pois fazer o bem faz bem demais. Que consigamos falar quando o mundo opressor nos queira calar. Que possamos nos sentir com os braços do Criador. Como nos braços do Criador, atuando no mundo com afeto e segurança. Não permitindo que ninguém que passe pelo nosso caminho permaneça desamparado. Assim como esse aplicativo faz coisas maravilhosas por pessoas que não veem. Você pode fazer também o bem por pessoas em todo o mundo, onde quer que você esteja. Que sejamos então os olhos de alguém. Bom dia para você.